Gostei vou levar isso aí galera olha só filhinha do rolo aí já logo cedo aí já pegando fogo Mega Drive 16 bit aí da hora novinho bem organizada bem bonitinho bem novinho mesmo tá quanto esse 320 ó da hora bonitinho mesmo irmão e pumba tá com essa aqui de irmão e pumba Ah tá 30 30 é a gente que mãe pumba aí 30 reais e essas de Mega aqui é tu completinha né é né cada né agora se fosse levar um lote aí não pode todo mundo né só todas paralelas né todas paralelas original original né da hora 70 cada aí aqui tem aqui a todas elas são chifadas não é bolha tá aí tem essa 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 original a taxa tudo aqui fora né não tem caixinha tá entendeu essas duas aqui é só essas duas né 70 cada olha galera mas tem existe ele aqui ó da horinha novinho na caixa e você se caiu do do Sonic né o olha só que você vai vender e você vai vender mas também não trava para nada né de esporte controlinho aqui gente de Play 2 né e esse aqui gente de Play 3 ó 30 50 reais tá ó da horinha tá novinho o controlinho dele novinho 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 tá tá com a tua xbox de um 600 tá completinho né é só gente baixinho de controle aí ó 10 reais o controle, fonte, tudo né, desbloqueado ele é desbloqueado, é olha só esse é o play 2, tá tentando? tá horinho, ó gente, o cara testa aqui na hora testa na hora play 2 já com o PL Super Nintendo Baby, gente novinho, novinho, é super da hora mesmo completinho, tá vendendo só a cabecinha de de play 1 aqui, gente, olha como que tá é só ser inscrito, gente é, valeu é, obrigado, viu obrigado, obrigado tá novinho isso aqui, né, mano, quanto tá isso, hein esse é 250 é, esse tá completinho, né bem novinho ó, gente, como tá, ó 250 reais, tá, esse play 1 dele aqui, mas tá impecável de, 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 de novo, tá bem bonitinho, bem novinho mesmo, ó dá pra você comprar aí, colecionar de boa, nem um arranhão não tem bem novinho, hein só tem mil, só tem mil, só tem mil tá quanto, um 64, hein completo, né só, só uma cabecinha de 64 por aí, sei mais ou menos quanto não vende, né tá completo, gente, 300 reais, nos dois jogos ainda, né 300 reais tá pedindo aí, né um trolinho aqui paralelo, é de play 2, né 40 reais Mario Punch tá quanto é essa? 120 os dois ah, tá, o com o malzinho, né 60 reais, isso aqui é um game, gente, ó você conecta a televisão lá e e roda lá, alguns joguinhos mais tantos joguinhos, isso é interessante olha só 10zinho dele aí, 45 45 15 reais 45, mais é do que 45 94 games, olha aqui, olha tem vários joguinhos essa fita e ela dá em vários games, tá dá em turbo, dá em acho que dá em masticista também ela cabe, tem bastante jogos valeu, obrigado, hein tá fazendo a caçadinha já também, hein olha aí, gente é só a caixa ou tem o game? é só a caixa, né caixinha de Nintendo 64 tá 80 reais, só a caixa é, e mais raro você achar o game que tem a mesma série dela, né aí é que é difícil também olha só, mais um play aqui, gente, que não tá bem novinho 90 reais tá completo também o play, né aqui é só a cabeça, 90 tá tá bem novinho aí completinho 220 220 tá olha que caixa aí, gente, controle de Nintendo 64 aqui, ó 80 reais GameCube, ó tá quanto esse controle, hein? só o controle ou tem o GameCube? tá ah, tá, 150 é só o controle 150 só o controle só o controle, né olha lá, gente, 150, só o controle de GameCube aí, ó tá bem, bem novinho, né tá quanto coleçãozinha aqui, de ah, 160 160, é do Nintendo Wii, ó sabe se esse é original ou paralelo? é original, né é do Nintendo Wii, galera, olha só que legal isso aqui é uma nave, é é uma nave é uma nave, né é uma nave, gente, olha você borra seu personagem junto com a nave e... é? buscar uma fusão aham, entendeu fica assim, ó vira aqui, ó ah, tá, legal, ó, gente vamos ver aí, ó bota aqui em cima é bem legal interessante vai virar aí tá quanto? 160 160 160, gente, olha aí, ó 160 tudo original do Nintendo Wii aí, ó da hora bem legal, hein gostei olha só, hein Mega Drive 3 tá a banquinha do... essa aqui, gente, é a banquinha dos jogos da memória, tá o rapaz também tem canal aqui no YouTube também puder seguir ele lá e dar uma força pra ele, tá tá aqui chovete com um aparelho? não, não ele tem canal aí também de caçada, né se eu puder dar uma força aí, vocês... a gente agradece tá 60 ou... porra, tá barato aí eu paguei 130, né paguei 130 na loja caramba tá barato, gente eu paguei, ó eu paguei, ó nas americanas 130 reais nesse jogo cyberpunk esse daqui não fica barato esse daqui tá caro pra caramba né o Shrek o... o Crash, né não cai agora esse daqui caiu pra caramba eu paguei 130 na americana olha qual que tá agora 60 reais ele tá falando que tem um pouco de bug é, ele ficou mas eles botaram uma atualização aí você instala e já era eu joguei, eu... fiz a instalação do... do atualização que ele pede, sabe quando eu coloquei ele no meu Play 4 ele pediu uma atualização então eu atualizei rodou normal então foi mais os primeiros, né os primeiros que tava com bug, né tava bugando mas eles... eles atualizaram botaram a atualização tá de boa ó, gente Mário tem pouquinha coisa do Mário hoje aqui meu querido Mário hoje tá devagar, né quase nada só esse bonequinho aqui da hora, né quanto tá as revistas? uma, três duas, cinco é cinco, dez olha só, gente uma revistinha é três reais uma é três duas é cinco e cinco é dez uma é três uma é três duas é cinco e cinco é dez olha só que... que da hora essa revistinha aí da turma da Mônica, né o Chico Bento, né olha só bem legal, bem legal e aí oi irmão, e aí? oi lá aí, ó, só de boa? isso aí é o Luigi, ó é o Luigi aí, ó tá de boa aí? tá hoje aí? e a feira lá da Vila da São José tá de boa? cara, a tapa do Deu Polícia, ó deu? mas naquela rua ainda, ó é, na de cima, olha lá aí tu editou de novo? é caramba, faz... aí trabalhando, parando, trabalhando é, né de boa, né, irmão? só tem esse aqui hoje, né só... Play 2 Play 3 Xbox One, gente olha, vixi hoje as fitinhas Super Nintendo ficou, né nada eu tô... tô deixando de trazer, né é tá quanto esse Master System do Sonic aí? tá 100 dá pra fazer até oitenta tá 100, né ele tem quantos jogos esse? 132 132, né só do Sonic, é? ah, Sonic e... ah, é variado variado eu sei que era só do Sonic é porque na capa aí ele tá Sonic, né legal você tem canal também, né tem canal Rodrigo Guerreiro Rodrigo Guerreiro, galera se quiser aí, ó se que o rapaz aí dá aquela força aí, tá? rapaz aí faz caçada também, né só de caçada, né tá? e esse aqui é o... é o Mr. Fiote é o Mr. Fiote, galera vai lá também, ó segue ele aí só as cabecinhas aqui, só isso, só as cabeças, cara super con, tá funcionando ou não? cara, esses aí tá pra concerto ah, tudo no estado, né é, pra concerto ou aproveitar a festa tudo no estado legal e as máscaras hoje não trouxe mais? hoje eu não trouxe, cara acabou o estoque e os Tazio, tá quanto? esse é Tazio, né? Unitario e um real ah, tá um real cada um aí isso, levar o lote aí dá pra dar uns continhos ah, aqui é tudo de PC esses jogos, né do Contra Strike, né Contra Strike lá em 2008, né é, jogava muito jogava no computador, né é lançaram o Tropa Lady Elite depois veio o Tropa Contra Strike, né é tempo bom, né, cara é, era da hora, né naquela época eu cuidava de lan house eu jogava muito, hein é aqui é só as fitinhas, tá a partir de 39, 30 30 reais cada um aquela lá é o que lá? colégio slam, basquete ah, de basquete tá, tá colégio slam é, paralelazinha, né paralela ah paralela paralela aliás que tem até o parafuso, né pode ser que seja digital, né esse tá no estádio isso aqui, tá cara ele até tá funcionando é o power dele afundou então você tem que ter o carregador do V3 aí você põe ele e carrega depois você isso é uma réplica ali do 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 PSD, né ele tem tipo Android o PSP, né a réplica do PSP é do PSD, tá, né mas ele é com joguinhos na memória, né é é, aí tem o aplicativo do Spawn aí você ah você baixa você baixa que ele não tem é é CD pra eles não, né pra esse aqui, né é só no cartão de memória só no cartão, é é é a réplica aí, gente o PSP, ó bonitinho é bonito, é trinta reais aí tá pedindo aí tem que joguinhos rodar jogo só no cartão de memória, né depois no cartão de memória tá quantas revistinhas aqui? da hora, hein é tá cinco reais cada uma, né de idade da hora, só essa aqui, ó bem velhinha essa aqui, né é da época de herói, né é corquicha da armadura de ouro legal tá trintão aqui também tá no estado, né é essa aqui também, né é alô, obrigado, hein alô não, não trouxe, não 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 trouxe, não não olha aí, galerinha mais um Super Nintendo Baby completinho aqui, ó 300 reais bem organizado bem limpinho bem bonitinho mesmo tem garantia, tá os meninos aqui eles garantem mais um aqui, ó Super Nintendo também esse tá bem tá bem bonita, né tá branquinho tá branquinho bem bem limpinho mesmo bem novinho a maioria tudo amarelo, né e esse é diferente os botãozinhos é, porque tá bem antigo, né é não, mas esse é roxinho mesmo que a maioria é azul, né é, esse daqui com o tempo a pigmentação do é, né com o sol UV vai ficando amarelado é, né tem que fazer o retrobate aí também mas tá bem bonitinho, gente bem novinho mesmo dá pra dá pra você colecionar mesmo guardar na, 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 na na estante lá e tem nenhum tem nenhum tem nenhum problema o meu ele tá aqui ainda amarelinho assim ainda um pouco, gente aqui com o tempo vai ficando carro do controle, né depois arruma pra mim um controle original bem novinho arrumo arrumo mesmo arrumo pô, pega com você aí eu não tenho branquinho, cara eu quero bem, o meu lá tá bem novinho o outro, sabe aí eu quero um mais ou menos igual beleza eu faço um preço bom pra você porra esse aqui é um um clone de mega, né esse é um clone de mega ele vê que tem todos os tragos é americano e japonês com a MNSC é, né da horinha mega brasil gente isso aí é um clonezinho do do mega drive tá quanto esse? esse tá 200 ah é, 200 reais controle a fonte o cabavê uma fita a caixa e o manual olha, tá completinho mesmo beleza esse clone é da hora de você ter, né olha só, gente o play 3 aqui tá 800, né tá 800 esse aqui tá completo, né controle três meses de garantia aí, ó três meses de garantia, gente tá completinho bem novinho mais um arcadezinho aqui de 360, né esse também tá completo, né o controle o aparelho a fonte e o controle dele é bonito pra caramba é o controle original dele? não esse é paralelo original sumiu é, mas é bonito esse controle é bonito é um controle paralelo mas é bem bonitinho o que tá quanto? esse tá 450 450 esse é destravado é destravado é destravado, né tá legal gostei desse controle e deu amarelo gostei desse controle 20 reais é um controle da hora é de play 1, né play 1, né bonitinho olha só gostei desse aqui, hein dá pra fazer 15 dele? gostei vou levar isso é vou levar isso aí gostei bem bonitinho de play 1, gente fazer um controle aqui de Nintendo 64 também tá bem novinho também 120, né bem bonitinho mesmo essa aqui é a fita de masticity, né masticity 6 fitas de 50 a 300 reais pô, essa aqui tá na caixinha, né só não tem o encartilho é é isso aqui é quanto jogo? é um jogo só? um jogo só é de columns é aquele de monta-monta ah tá de monta-monta, né tá esse joguinho aqui é bem antigo, né né é bem antigo né os fleets, gente 200 reais oh, esses aqui são originais, né são todos originais esse aqui tá bem limpinho a caixinha, né olha só eu vou arrumar que teve um camarada aqui na no youtube que ele falou que eu desarrumo tudo e não arrumo nada, né só que depois, ele sabe que depois eu arrumo, depois que eu pare a gravação, né tá, esses aqui tá essa é R$19,00 R$19,00, né R$50,00 esse aqui tem manual também, né não só a caixa só a caixa beleza beleza prezentão, né prezentão aí, ó oi aqui galera, a parte de jogos de... a parte de R$30,00 a parte de R$30,00 aí, né toda vez eu esqueça o teu nome é Diego toda vez eu esqueça o nome do Diego olha aí, Diego Diego aí, ó esse aqui é a parte de R$30,00 a parte de R$30,00 tem de Xbox One o clássico também esse aqui é é ó todos originais esses aqui, né você tirou o HD? esse daqui é bem rápido de achar esses aí, dá R$100,00 esse aí esse tá R$100,00 esse R$150,00 esse R$100,00 esse R$150,00 esse R$200,00 mas tudo preço negociável ah, beleza tudo é negociável, né pô, você tem bastante variedade tem uns aqui, ó você encontrou uma... 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 uma fonte, ó que... não é, é que eu adquiri um Xbox clássico, né ah, tá ah e jogando é ah, tá da hora que... esses jogos são difíceis de achar na feira, hein, gente difícil pra caramba, é não é tão fácil, não é jogão esse pau jogando é R$69,00 R$70,00 R$69,00 R$70,00 R$10,00 R$10,00 também aí é da hora, hein aí é... é difícil de jogar é da hora beleza? valeu, obrigado muita coisa mesmo, hein é bem, pô então aqui ó, o Xbox One, galera a partir de R$50,00, né tem de... de R$30,00 ah, tem de R$30,00 também é futebol, gente aqui ó, futebol a partir de R$30,00 a partir de R$50,00 tudo... tudo de o Xbox One, galera E aqui são os joguinhos de playtrade dele aqui, a partir de 30, 40, né? Tem de 20 reais também, né? Futebol. Tá aqui, ó. Hã? 0,07 aqui, né? Da hora, né? 40 reais. Tá 40 também, 0,07 aí, ó. Difícil também esse jogo aí, hein? Difícil, o play 1 tá por cada dia mais rápido. É, mesmo. E é, o set bem acessível, 40, 50. Cadê o quê? Olha só, bem... Eu não tenho, ué. Metal Gear, né? Isso daqui é antigo pra caramba, né? Metal Gear, né? Mas é bom. Bem do comecinho do play, né? Foi, eu, agora tá muito restrito isso aí. Play 2, né? Play 2. Não é qualquer um, não. Play 2, né? Não pode testar isso daí, não. Da hora isso aqui, é bem antigo mesmo. Tá bom, amigo. Vou pagar aqui a... Olha o Diego. O controle que eu peguei. Olha só, gente. Fazer um play 2 aí, gente, de época aí, ó. Bocinha. Bem complexinho, controle. Tá, vem na sacolinha aí, ó. Do... Da play 2. E aqui, gente, são mais controle. Controle de mega, 70 reais. Controle dos originais, tá? Controle a partir de 100 reais, 120, ó. 80, tá? Aqui, ó. Cobra, mostra o pau. Vamos abrir a fita pra ver se é original, né, Jovem? Ô, vamos apos... Não, vai ficar aposta. Não, aposta não. Vai ficar aposta. Não, você falou. Se é original? Então, vamos aposta. Não, não. Eu tô pagando aqui, é. Vamos, eu tô falando que não é. E aí, colega, e esse frio que você tá esperando aí? Tá parecendo o pessoal lá do sul, hein? Você tá parecendo o pessoal lá do sul, hein? Você é do sul? Agora vai fazer sozinho, vai melhorar. Você é do sul? Não. Você é o que gosta de ficar enrolado em um lençol, assim, lá no sul, né? Ali no Rio Grande do Sul, Curitiba. Você viu? Eu vi. Tá, gente? Olha, galera, a banquinha dele aí, ó, da hora, tá? Os bonequinhos dele aqui, ó. Boneco feito de resina, né? De resina, gente. Olha só. Tá, é. A partir de ele, quanto aqui o precinho? A partir de R$45,00, gente. Tá, ó. Passando aí na feirinha do... Feira do rolo da Praça 8 aqui em Guarulhos, ó. Tá? Gostou dos bonecos dele aí, ó. A partir de R$45,00, ó. Só bonequinho top mesmo. E bem organizado. Dessa caricatura aqui é o quê? É do meu Instagram. Ah, tá. É do seu Instagram. Ó, galera. Se quiser seguir o rapaz aí, o Instagram dele aí, ó. Você faz venda por lá também, hein? Claro. Pelo Shopee também. Ah, você faz na Shopee também. É? É confiável aquele site? É bom. É igual Mercado Livre. É igual Mercado Livre, né? Olha aí, gente. Tanto no site... É, naquele aplicativo, né? Que é o Shopee. E no Instagram. Você que gostou aí, ó. Entra aí em contato com o rapaz aí, ó. Ele... Ele faz a venda aí, ó. De... De... Desses produtos. É só esses produtos aqui, né? Que você vende, né? Tem as canequinhas também. Ah, tá. E tem isso aqui, né? Tem as canequinhas. Você faz as canequinhas. As canequinhas a partir de quantas? A partir de... Trinta e cinco horas da frente. Quarenta e cinco horas do aqui. Ah, tá. Aqui é... Aqui é trinta e cinco, né? Sim. E aqui é quarenta. Quarenta e cinco. Até quarenta vai também. Até quarenta, né? Beleza, gente. Olha aí, ó. Passando aí. Ou seguindo o Instagram dele lá que vocês viram, ó. Entre em contato com ele. Já faz aquela negociação, né? Obrigado, viu, amigo? Gente, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Chegou no nosso canal. Não é inscrito. Se você gostou do nosso vídeo aí, puder compartilhar. Tá? Com mais alguém. A gente agradece, tá? Muito obrigado, tá, galera? Temos vídeo no canal toda quarta e todo domingo, tá? Toda semana, dois vídeos. Quarta e domingo, tá? Beleza? Obrigado. Tchau, valeu. Tchau, tchau.